Filhos de Francisco Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você, destaques da semana com os Filhos de Francisco, um spin-off derivado do podcast Filhos de Francisco, onde vamos comentar os destaques da semana, sempre para você ficar por dentro do que está acontecendo, aos olhos da fé nestes tempos do Papa Francisco. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, Spotify, Teaser, no YouTube, e também você pode ouvir o programa Filhos de Francisco na Rádio Educativa FM de Carangola 96.7, a Rádio da Família e dos Amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais no YouTube, Filhos de Francisco Podcast, Instagram, Filhos de Franque, Facebook, Filhos de Franque, e no Twitter, Filhos de Francisco Podcast, ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco.com. Comigo, direto de Carangola, Minas Gerais, Gabriel Resgala Silva, que é psicólogo e mestre em ciência da religião. Eu, Luiz Alberto Bassori, sou licenciado em filosofia e especialista em gestão educacional, trabalho em montanha, no norte do Espírito Santo. E em Juiz de Fora está conosco o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, que é professor da Rede Pública de Minas Gerais e Rio de Janeiro, formado em filosofia, educação religiosa e ciências da religião. Na retaguarda, direto da Cidade Maravilhosa, Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o Destaque da Semana, e nós vamos começar com você, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu destaque? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui nesse novo quadro, novo programa, novo podcast aqui da família Filhos de Francisco. Que bom que a gente está ampliando, a gente já fazia esse quadro dentro do nosso podcast semanal, e agora a gente achou que tem espaço para fazê-lo separadamente, tomara que vá em frente, tomara que o pessoal goste aí, porque a gente acha importante falar sobre o que está acontecendo semanalmente, mas sem ficar uma defasagem tão grande como a gente tinha no podcast, que às vezes até a gente gravar e até ir ao ar demorava um pouco. Vamos ver se vai dar certo. Olha, eu queria começar, inaugurar os nossos destaques da semana, com uma boa notícia. A gente está vivendo tanta coisa pesada esses dias, tanta notícia forte, mas a gente quase não está se lembrando que esses dias nós tivemos uma grande notícia, que foi um anúncio da primeira vacina contra a Covid, que já teve divulgado a sua eficácia. Tem a vacina do laboratório Pfizer, que tem 90% de eficácia, isso é muito melhor do que as expectativas. A vacina da gripe, por exemplo, só tem 60% de eficácia. Então, quanto mais eficaz a vacina, mais ela protege, menos pessoas precisam ser vacinadas para a gente conseguir garantir uma imunidade da sociedade em geral. O problema é que, como essa pandemia é num nível talvez nunca visto em questão de abrangência, a gente teria que vacinar alguns bilhões de pessoas para conseguir controlar a pandemia. E essa vacina, infelizmente, ela tem um custo muito alto de produção, ela tem uma logística complicadíssima, que ela precisa de freezers muito, muito frios para conseguir ser armazenada, ser distribuída. Então, ela é inviável se a gente depender só dessa vacina para ela conseguir dar conta de controlar essa pandemia do jeito que está. Então, talvez para a gente aqui no Brasil seja notícia que não faça tanta diferença por hora. mas, talvez, para quem tem que estar nos Estados Unidos, que é um país que precisa de vacina tanto quanto a gente, lá também é o pior país do mundo nesse momento de pandemia, né? Para eles, talvez seja uma grande notícia. A gente não sabe ainda como isso vai ser distribuído lá. O presidente eleito, o Biden, já prometeu que vai distribuir a vacina gratuitamente, né? Num esquema de saúde pública parecido até com o nosso SUS aqui, que é gratuito, né? Só para vacina, né? Não quer dizer que ele vai fazer isso com todo o sistema de saúde lá. Mas vamos ver, vamos aguardar e ver onde que isso vai dar. E eu acho que o mais bacana dessa notícia é que a gente tem várias vacinas sendo testadas, elaboradas. Duas aqui no Brasil, a Sinovac e a de Oxford, né? E se a primeira vacina que foi divulgada, que levou menos tempo para ser feita, já tem um nível tão grande assim, né? De eficácia de 90%, deixa a gente animado para imaginar que talvez as próximas possam ir para o mesmo lado, né? Um otimismo não faz mal ninguém nesse ponto, né? E aí, um detalhe, que no mesmo dia que essa vacina foi divulgada, esse resultado, nós tivemos uma confusão política envolvendo a vacina, a Sinovac, né? Que é a vacina que está sendo testada pelo Instituto Butantan, em São Paulo, que a Anvisa, a agência nacional que regula esse tipo de situação de vacina, de medicamentos, bricou temporariamente, já liberou novamente, mas fez uma pausa temporária nas pesquisas com essa vacina Sinovac, por conta de um evento adverso, que é uma coisa relativamente normal de acontecer, já aconteceu com a vacina de Oxford, às vezes quando você tem um evento adverso, você pausa o estudo, né? As pesquisas para depois retomar, mas o problema é que não ficou claro o que era esse evento adverso, e o próprio Instituto Butantan não entendeu o que a Anvisa tinha bloqueado, e depois se descobriu que era um caso que não tinha nada a ver com a vacina nem com o Covid, que um voluntário que tinha tomado a vacina aparentemente se suicidou, né? E, como não podíamos deixar de notar, o presidente Bolsonaro comemorou quando essa vacina foi... os estudos com ela foram interrompidos, porque ele claramente é contrário a essa vacina e é a favor da vacina de Oxford, né? Porque essa vacina virou... como, infelizmente, nós politizamos as vacinas, essa vacina Sinovac virou a vacina do Dória, que é o governador de São Paulo, né? Então, cada um lutando pela sua vacina, em vez de lutar por qualquer uma que salve as vidas das pessoas, né? Seja ela qual for, venha de onde vier. É importante lembrar que muita gente não quer essa vacina Sinovac porque ela vem da China, né? Tem várias teorias da conspiração rolando por trás disso. Mas é importante ter em mente que 90% da matéria-prima dos medicamentos que nós tomamos diariamente vem da China e da Índia. Então, a pessoa que diz que não vai tomar uma vacina porque ela veio da China, na verdade, tem que parar de tomar medicamento. Porque, hoje em dia, a China fabrica quase tudo, né? Ela fabrica muita coisa que a gente consome de todas as formas. E medicamento, principalmente, é algo que é testado aqui no Brasil antes de ser distribuído. É muito bem testado. Então, quem, às vezes, desconfia da origem tem que desconfiar, tem que lembrar que os testes são feitos aqui também, né? Então, é algo muito mais complexo pra gente ir sendo levado por teorias da conspiração, por fake news, por desinformação que eles distribuíram nas redes sociais, né? Então, vamos ficar atentos e vamos continuar na torcida aí pra melhor vacina que atenda todo mundo, que alivie um pouco essa pandemia aí, né? Bom, Gabriel, é importante... A gente já fez até um episódio do Filhos de Francisco sobre teorias de conspiração. É importante as pessoas saberem que elas não são obrigadas a acreditar em tudo que elas leem, não, né? As pessoas acham que recebeu, ó, aqui, que a vacina, a vacina e tal. Não precisa acreditar nessas coisas, não. Pode parar, respirar, pensar um pouco. Fala, não, peraí. Como é que é o negócio? Remédio é tudo da China? Porque o Jair aí outro dia falou que o Brasil poderia precisar de pólvora contra os Estados Unidos, mas tem que lembrar que os chineses inventaram a pólvora também, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa coisa. Quem não ouviu, pode ouvir o episódio sobre teorias de conspiração. Procura aí no feed e nós já discutimos sobre isso aqui no programa. E sobre pandemia também, né? Tem um episódio sobre pandemia que a gente... Mais de um, né? É. É um só sobre isso e vários comentando. Ah, é verdade, tem outros que a gente fala sobre o Papa. Enfim, tem tema pra tudo aí. Juninho, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu destaque da semana? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que nos ouvem nesse pocket, podemos dizer assim, dos filhos de Francisco. E, bem, é um tema que acabou sendo abafado por tantas coisas que aconteceram durante esse período. Parece que a escolha do presidente dos Estados Unidos, a eleição, parecia que era a escolha do presidente da república. Porque o foco nos canais, nas emissoras, nos meios de comunicação e nas redes sociais focou-se nisso. Isso, claro, é importantíssimo, influencia muito o Brasil. Porém, o Brasil não parou. Aconteceram várias coisas e uma delas é aquilo que está sendo chamada como retrocesso na educação brasileira, que é a Política Nacional de Educação Especial, a PNEE do Governo Federal, que foi lançada agora esse ano, há pouco tempo, em um decreto, que é o 10.502, sobre o relançamento das escolas de atendimento para crianças que necessitam, pessoas e crianças que necessitam de atenção, uma atenção especial no processo ensino-aprendizado. É um retrocesso porque, desde a década de 1960, vem se combatendo essa política segregatória, pois a política de inclusão, ela avisa não somente colocar no convívio social aquela criança que é integrante da sociedade, mas também aqueles que não necessitam dessa atenção no processo ensino-aprendizagem, ela entender, conviver, respeitar as diferenças. Então, a política de inclusão, as crianças e adolescentes e adultos que são colocados em turmas e se encerrou a política e as escolas especiais, esse fim não foi por falta de verba, não, foi uma política assertiva na educação brasileira em que a proposta é de essa, incluir, aprender a conviver com as diferenças. E é interessante porque as minhas melhores turmas, eu sou professor de carreira, atuo em sala de aula, as melhores turmas que eu tenho são turmas que têm alunos com necessidade especial, que vai ter o professor de apoio, que tem o professor de apoio, que eu sou professor regente de turma, e tem o professor que dá apoio ao aluno com deficiência, que vai atuar em cima da necessidade que o aluno tem. Então, são as melhores turmas porque a turma se mobiliza para entender o que aquele aluno especial tem e a turma acolhe ou ajuda e forma um ambiente acolhedor que isso, com certeza, vai trazer uma nova geração de adultos que sabem respeitar as diferenças. Porque no ambiente escolar se força essa ideia de igualdade, mas essa igualdade é muito questionável. A própria ideia de uniforme, até eu questiono a utilização de uniformes em escola, porque a utilização de uniforme vai induzir uma pseudo-igualdade, porque nós não somos iguais. Por isso é tão difícil hoje a sociedade saber aceitar e conviver com os diferentes, porque é uma sociedade formada com essa formação de igualdade, que nós não somos iguais. Nós não somos educados para viver, nós não fomos educados para viver respeitando as diferenças. Não, é sempre forçando aquele que é diferente a se adequar à maioria. E esses jovens que, esses meus alunos, que passaram todo o ensino médio, parte do fundamental, convivendo com alunos com necessidade especial, na fase adulta, saberão, sim, respeitar e interagir com aquele que não tem os seus predicados. Então, essa proposta, na verdade, é um decreto presidencial, ou seja, os estados e municípios podem ou não aceitar essa proposta, esse decreto, mas aqueles que apoiarem, aqueles que aderirem, vão receber uma verba extra. E esse é o problema. O projeto de inclusão, ele é muito deficitário por questões de verba. E ao invés de abrir um novo programa que vai contra toda a política de inclusão que vai gerar uma despesa, por que não pegar esse financiamento e melhorar aquilo que já está e está dando certo, por que está dando certo? Para nós que somos professores, nós entendemos. O que dá errado é quando se faz algo pela metade ou com único objetivo político. Mas quando é feito de forma séria, dá certo. E a política de inclusão brasileira, ela tem tudo para dar certo, deu certo em vários aspectos e pode dar muito mais com investimento sério. E não retirar para poder criar um novo programa para fins políticos. Que toda a classe trabalhadora, todos os profissionais da área de educação entendem muito bem. Essa proposta, esse decreto presidencial de número 10.502, ela traz problemas. Ela não traz soluções. Gabriel, você quer comentar? Sim, só uma questão. Eu estudei sobre inclusão digital bem rapidamente na faculdade, não me aprofundei sobre isso. Inclusão educacional, o que você quer dizer? É o que eu falei de inclusão digital? Hoje eu estou trocando as bolas e tudo. É isso, inclusão educacional. Educação inclusiva, eu estudei rapidamente sobre isso. Mas eu nunca trabalhei com isso, então nunca vivenciei a prática disso. Mas o que eu vejo, do que eu converso às vezes com professores, é que é um assunto meio polêmico na área da educação. E eu vejo muitos avanços na área da política inclusiva. Mas eu queria até perguntar para o Juninho, o que ele acha que... Porque eu ouço algumas pessoas falando, por exemplo, que alguns casos seriam mais difíceis de incluir. Casos de autismo severo, talvez superdotação, alunos com altas habilidades que às vezes têm uma dificuldade. Da sua experiência, Juninho, que você já viu, você acha que tem algumas exceções para essa política de inclusão ou não? Que dá para colocar todo mundo nisso daí? Sobre não há outra perspectiva, né? Tem aqueles que, infelizmente, é chamado de forma errônea pessoas com déficit de atenção. E tem aqueles que, associando alguma deficiência como o fator para que o conhecimento ou o aprendizado seja deficitário. Isso é uma associação equivocada, é errada. Tem aquelas crianças com distúrbio de atenção, que pode impactar no processo e no aprendizado. Mas os superdotados. A equipe pedagógica, nós, na nossa formação, falam nossa formação porque, graças a Deus, estou me formando pedagogo. E na nossa formação, trabalhamos nisso. E tem especializações, porque cada área, cada atenção especial, é necessário ter uma didática, um ato, um processo pedagógico específico para auxiliar. Então, na outra perspectiva, alunos com, vamos colocar aí, o QI, né? São chamados de QIs altos e altas habilidades. A equipe pedagógica, ela é apta. Bem, segundo a legislação atual, essas turmas que há alunos com essas habilidades especiais, de repente, um autismo severo, altas habilidades, o profissional, dentro da sala de aula, o chamado professor de apoio, vai ser esse facilitador do relacionamento. Tanto é que o professor de apoio, ele acompanha o aluno e a família durante todo o período em que ele está dentro do ambiente escolar. Se for numa escola integral, então é de oito da manhã, cinco da tarde. Se for meio período, de sete da manhã, no caso em Minas, até onze e meia. No estado do Rio, de sete da manhã, até meio-dia e vinte, e turno da tarde, que for necessário. É lei. Então, todos esses casos especiais, há profissionais aptos para acompanhar. Quando não há, é um problema de política e investimento de recurso, porque o aluno recebe verba se há a necessidade declarada com laudo. E se a criança, o pai e a mãe, por muitas vezes, acha que a criança não tem essa necessidade, a escola é obrigada, é obrigada porque é orientada a chamar os pais, os responsáveis, e sentar e conversar. Olha, estamos percebendo isso, 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 isso. Nós temos que fazer uma avaliação para saber qual é a melhor forma de trabalhar com o seu filho. Nós não vamos retirá-lo da sala de aula, não. Nós vamos adequar a escola para receber o seu filho. Que essa é a grande diferença dessa proposta, desse decreto presidencial 10.502. E quando há, percebe-se por parte da equipe pedagógica, professor, diretor, supervisor, orientador, há algo que o aluno requer uma atenção, esse decreto tira essa criança do ambiente escolar, do ensino regular. Enquanto que, por lei, não. A escola tem que se adequar para receber esse aluno. Bom, vamos lá, então. Eu vou, para a gente encerrar, eu vou falar o meu destaque dessa semana. E o destaque da semana é um destaque que está rolando até a semana que vem, que são as eleições brasileiras. Eu queria dizer que eu entendo que, dois anos atrás, nós cometemos o nosso maior erro eleitoral. E a gente o fez, a gente fez, cometeu esse erro, né, porque a gente votou com ódio. Eu não vou questionar aqui o seu voto, o meu voto, né, eu estou falando do país. A gente votou com ódio. A gente já tinha votado num louco, no Jânio Quadros. A gente votou numa farsa, o Collor, né, numa pessoa que não tinha habilidade política, como a Dilma. Se você quiser falar do FHC e do Lula, você pode falar o que você quiser. Mas a gente nunca tinha votado numa pessoa tenebrosa como o Jair. Que só nessa semana ele debochou dos parentes dos mortos pela Covid, chamando-os de maricas, porque estão sofrendo a dor da perda. Ele comemorou o suposto fracasso da vacina. Ele celebrou um suicídio como vitória política, além de ameaçar os Estados Unidos por uma guerra, né, gente. E aí alguém falou assim, ah, não, agora ele passou dos limites. Não, ele passou dos limites muitos anos atrás, antes de ser presidente. Só que ele só continua surfando na impunidade que o sistema oferece pra ele. Se ele tivesse feito pedalada, de repente, ele já tinha sofrido impeachment, não é isso? Então, gente, dia 15 agora é o Dia Mundial dos Pobres. Foi instituído pelo Papa Francisco há cinco anos atrás. E a gente pode começar a mudar isso. Vote em candidatos que não apoiam, não apoiaram, ou são apoiados por quem apoiou o Jair em algum momento. Eu vou explicar. Um eleitor ter votado em Bolsonaro em 2018 pode ser por N motivos. Mas um político que se apoiou ou apoiou o Jair, ele supõe que ou ele é igual, mesmo que ele use cachimilho ou sapatênis, ou ele é um oportunista que não temeu o que aconteceria com o país desde que aproveitasse a onda, ou é alguém que, se dizendo político, é incapaz de ver o que estava diante dele. Portanto, a gente não pode confiar nessa pessoa. Por exemplo, faz sentido um Sérgio Moro dizer eu não poderia imaginar que ele fosse assim. Não faz sentido o Sérgio Moro fazer a voz de pato dele pra dizer isso. O Mandetta, que a polícia arrepende de não ter insistido que o Bolsonaro entrasse no partido dele, no Democratas? Que líderes são esses, gente? Que não conseguiam enxergar o óbvio diante deles? Em 2018, havia uns 12 candidatos. A gente votou com ódio e deu nisso aí. Na sua cidade, agora pra prefeito, provavelmente há muitos candidatos. Não elejam bolsonarista. Não perpetue o erro. Não continue a ver o país virar zombaria mundial, liderado por um político que só está preocupado em não ver os filhos presos. Parece querer que a Covid vai matar você. Que queria dar 200 reais de auxílio emergencial. Que não sabe pra onde vai. Que está destruindo os nossos recursos naturais. Não vota num candidato que apoia alguém assim, gente. Olha, você não me perguntou, mas o meu perfil de voto nessa eleição eu já tinha decidido um tempo atrás. Especialmente pra vereador é o seguinte. Mulher, negra, pobre, que tem história de servir a comunidade com consciência política. Se você não encontrar alguém nesse perfil, vai andando pro lado que uma hora você vai achar alguém próximo a esse perfil com algumas dessas características. Olha, em 2018 eu ouvi gente falando assim, ah, eu vou tentar, eu vou arriscar com o Jair. Tudo bem, fazer o que, né? Arriscou, deu isso. Agora, ignorar que a gente errou como país, e esse BO desse erro, a história ainda vai mostrar quem é quem nesse erro, é achar que erro não se corrige. Olha pros Estados Unidos. Eles já começaram a fazer a limpa deles. Olha, nos Estados Unidos, olha, tem muita coisa que eu discordo lá, mas eles demonstraram mais uma vez que a grande vantagem da democracia é essa. Dá pra consertar um voto errado, mesmo que seja num voto menos errado depois. Então não perca a chance agora nesse domingo, lembre-se dos pobres no Dia Mundial dos Pobres. A gente vai ficando por aqui, e voltamos com o podcast Filhos de Francisco, sempre no começo de cada semana. Na semana que vem, nós vamos voltar com os destaques da semana com os filhos de Francisco, atualizando você sobre o Brasil e o mundo. E, parafraseando, Mateus, aqui a gente, aliás, segue repetindo o que Jesus ensina no Evangelho de Mateus. Você sabe distinguir o aspecto do céu quando vai chover ou quando não vai chover e não pode discernir os sinais dos tempos? Um abraço, a gente volta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!